Passando aqui pra mostrar pra vocês dois itens maravilhosos que eu descobri numa empresa top que chama Body Shop. Olha, esse é um dos itens que é um protetor solar, ok? E essa é uma máscara maravilhosa. Eu já fiz um vídeo e agora eu vou mostrar pra vocês. Olha os meus cílios, olha como estar grande. É fantástico. Eu estou amando. Estou amando, amando, amando. Ele tem uma fibra, ok? É o que vai te ajudar a dar volume. E a máscara do cílio, ok? Que vai ajudar a colar a fibra. Então é assim, eu vou pôr aqui um videozinho explicando como é que eu fiz, ok? Eu amei, adorei, sou apaixonada. Fantástico, ok? Esse, tudo que é diferente eu gosto, né? Quem me conhece já sabe. Essa máscara é top, muito bom. E esse protetor solar é fantástico, tá? Porque você só faz assim, ele é um spray, olha. Em color, você continua com o seu tom da pele. Ele vai fazer uma proteção. Esse meu é de 30. É proteção 30. Só que tem proteção 50 também, tá? Gente, cliente, vai lá comprar o seu, tá bom? Vai proteger esse rostinho. Ele é 100% vegano, natural. Não vai fazer mal na sua pele, porque muitos protetor solar contém muitos químicos, né? Então ele protege a pele, só que não é natural. E a gente tá colocando um monte de químicos também na pele. Esse é 100% vegano. Adorei. Adorei. Então, como eu gostei tanto e estou aqui querendo partilhar com vocês, minhas clientes queridas do meu coração e as minhas seguidoras. Então, super indico. Eu sigo muito o doutor Laí Ribeiro e ele tinha falado que o protetor solar, né? Ele tinha muito químico e fazia mal a pele. Então eu falei, senhor, concordo, né? Mas e agora? Como que a gente faz, né? Porque se eu crio uma espinha e saia o sol, vai ficar manchado, vai queimar. Se eu ficar em excesso no sol também, vou queimar. Então o que eu pensei? Eu falei, nossa, eu preciso encontrar uma marca que tenha produtos naturais. Então, olha. A face, tá? Essa aqui é facial. Olha, do jeito que fica. Olha que espetáculo. Então vai proteger a minha pele contra os raios solares. Ele é um protetor UVA e UVB. 100% vegan. Top, né? Adorei. Estou... Cada dia mais que vou conhecendo esses produtos, também tem outros produtos. Olha. Olha a diferença. Tá vendo? Vamos colocar aqui desse lado. Olha. Você pode colocar ele... Vamos supor, fez uma maquiagem, pode jogar ele acima do... Da sua make, né? Vamos lá. E ele arde um pouquinho. Olha. 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 Ele arde um pouquinho os olhos. Olha a diferença. Você fica com a pele um pouquinho, ó. Brilhosa. Primeiro passo. Você tem que passar a máscara nos cílios. Por quê? Você precisa dar, tipo, uma molhada, né? Com o produto, pra a fibra pregar. Olha. Vamos lá. Tô meio sem jeito de passar aqui, olha. Mas dá pra ver a fibrazinha. Vamos passar de novo a máscara dos cílios. Menina, eu estou amando. Olha. Nota-se a diferença, tá vendo? Eu, quando eu quero que fique maior ainda, eu venho aqui e passo mais uma vez. Vamos lá? Gente, essa máscara é um espetáculo. Olha a diferença dos olhos. Agora, sim, olhando pelo telemóvel, eu não consigo passar direito. Mas, quando... Olha a diferença, gente. Olha que luxo. Estou amando. Totalmente diferente, não tá? Vamos passar do outro lado. Já, olha. Olha. Vamos passar aqui, pra que a fibra cole... Vamos passar aqui embaixo também. Vamos passar agora a fibra. Eu acho que esse veio mais, filhos. Mas é complicado passar assim. Olhando pelo telemóvel. Vamos lá? Olha. Olha. Vamos passar mais uma camadinha de fibra. Estou amando. Gente, é um espetáculo. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. Não posso parar? Não. Gente, é super prático, super fácil de retirar. Depois vocês podem modelar no Curvex. Eu estou me borrando toda, estou toda, mas olha, está fantástico, tá vendo? Olha a diferença, ó, perfeito, amei, estou adorando, olha. Olha lá, gente. Então, é isso, super indico, adoro, minhas clientes lindas, pode usar. Olha que luxo, olha a minha testa, esse protetor solar é fantástico. Essa máscara é fantástica. Então, ó, vamos ver se dá para ver direitinho. Não dá. Agora deu. Está vendo? Fantástico. Então, ó, dá um like, um gosto aí, por favor. Vamos fazer o meu Instagram crescer para eu poder passar mais. Inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Dá um like aí para eu poder estar partilhando mais novidades para vocês, ok? Então, ó, vamos fazer o meu canal. E aí Vamos fazer?